Estou aqui e agora com você, meu bem. Que bom ter a sua companhia nesse Juliana Góes Podcast. Aqui a gente traz assuntos da vida real, né? Então eu falo muito sobre meus insights aprendizados e sobre os tombos que eu ainda não levantei, né, gente? Mas hoje eu quero falar sobre um aspecto que não é meu forte, mas vocês sabem que eu melhoro a minha linguística a cada dia. Ainda não estou como eu gostaria, mas já progredi. Que é sobre se organizar, organizar ideias e tirar da cabeça. E não é só pôr no papel, que vocês sabem que eu lotei o caderninho aqui, né? Quem está me assistindo sabe do caderninho que lotou. Acabou, usei tudo. Mas como que a gente faz isso de uma maneira inteligente? Como que a gente tira essa carga mental? Vocês sabem que é uma questão para muitas de nós. Falta de foco, sentir que não está dando conta, sentir que no fim do dia teve esquecimentos. Isso compromete muito a maneira como a gente sente, porque compromete o nosso valor, nossa visão de valor de si. Está tudo bem, eu também passo por isso. Mas acho que a gente não pode se conformar também. Como é que a gente encontra recursos, formas, maneiras de melhorar, de aprender? E, gente, de verdade, eu sou cofundadora de um aplicativo, né? Então a tecnologia tem recursos e ferramentas que a gente não está olhando. E às vezes a gente está dando braço a torcer pela síndrome de Gabriela, de que nasci assim, cresci assim, eu sou assim. E eu poderia ter assumido um dia, eu sou uma pessoa desorganizada e eu não gosto de planilhas, mas, meu, o meu trabalho me pede por isso. E a minha evolução pessoal me pede por isso. Então, de que forma eu me adapto? De que forma eu aprendo? Eu te convido hoje a ouvir um cara, o Rafael Ferreira, que ele, eu diria que ele transforma vidas, tá, gente? E ele está transformando não só a minha vida, como a minha empresa. Eu vou contar para vocês como foi que a gente se conheceu, né, Rafa? Mas, assim, ele tem muito a agregar e ele é a pessoa que, de fato, entende tudo isso que, às vezes, a gente não entende. Então, bem-vindas e bem-vindos ao podcast. E se você chegou agora, segue e avalia. Depois compartilha qual foi o principal insight. Mas bora para essa conversa. Rafa, muito bem-vindo. Que legal ter você aqui. Fala, Ju. Fala, pessoal. Tudo bem? Ô, Ju, de forma organizada conseguimos estar aqui no nosso bate-papo, né? Quantos aplicativos você usou para chegar aqui hoje? Ó, usamos alguns aplicativos. E brincadeiras à parte, hoje no mundo de multipotencialidades, né, onde o ser humano é obrigado a fazer mais que uma tarefa ao mesmo tempo, como que a gente faz mais de uma coisa ao mesmo tempo sendo uma pessoa só? Então, eu acho que com métodos de organização, a gente consegue principalmente falar não para aquilo que a gente não precisa fazer. Olha só. A gente não precisa abandonar aquilo que a gente não precisa fazer agora. E a gente vai estar sempre fazendo o que a gente precisa fazer. Então, eu acho que através da organização, através de possibilidades, é que a gente está aqui nesse bate-papo, com toda certeza. Não, de verdade, gente. É que assim, eu sou uma pessoa que faz terapia, eu levo isso muito a sério, saúde mental e emocional. Letícia Taveira, minha terapeuta, sei lá, há quantos meses, mas já faz mais de um ano, um ano e meio, quiçá. E eu levo muito duas minhas dores para a Letícia. E teve um dia que a Letícia falou, você precisa conhecer esse cara. Você vai terminar a sessão, você vai mandar uma mensagem para ele, você vai fazer um treinamento de Trello, Juliana. Porque assim, Trello é uma ferramenta incrível que a gente usa na empresa há anos. Organiza ali alguns fluxos de tarefas e pode organizar qualquer coisa. Trello é uma metodologia japonesa, não é, Rafa? Isso, ele vem praticamente do Kanban, né? Que é uma sistemática de requisição, onde para que você entenda o que você precisa, você cria um gatilho. Então, algo puxa outro e assim você não consegue se perder. Ou você tem muita demanda e pouca produção, ou você tem muita produção e pouca demanda. Então, o Trello te ajuda a gerar equilíbrio nisso. Nossa, gente, vocês veem como, no fundo, tudo traz um viés comportamental. Como você está solucionando até questões de comportamento por meio dessas soluções. E a Letícia falou, Ju, é fato, vocês precisam se organizar melhor. Vai trazer, assim, melhor produtividade, mais qualidade do trabalho. Vai enxugar as comunicações, porque quando você tem ali um fluxo sendo criado, uma tarefinha sendo arrastada para o executado, concluído, aprovado, sabe assim? Então, eu falei, gente, eu preciso, socorro com o soco. Aí, fui até o Rafa. O Rafa e a Carol trabalham juntos. Eles são os fundadores da consultoria Focar. Eu até anotei aqui, né? O Rafa, ele se intitula uma pessoa curiosa e criativa. Eu posso assinar embaixo, pelo pouco que eu te conheço. Já tem uns meses que vocês estão na nossa vida. E essa assessoria organizacional é um negócio que eu não conhecia. Entendeu? Apesar de, na minha época de estar na operação do Zen, que é o aplicativo que eu co-fundei, eu aprendi muitas ferramentas. Então, a gente usava Slack, eu aprendi, a gente usava o Notion, a gente usava aquele de... Ai, como é que você vai criando a jornada dos OKRs também, que era uma outra plataforma. E eu aprendi muito sobre a tecnologia. Sou muito grata. Mas eu levei pouco para a minha vida, Rafa. Porque eu acho que em algum lugar tinha resistência. Então, você que é um profissional que fomenta a produtividade, organização. Onde é que a gente está errando, Rafael? Pelo amor de Deus. Porque eu vejo que muitas vezes a gente não está solucionando as nossas questões por pura resistência, teimosia e por síndrome de Gabriela. Pô, Ju, eu acho que a gente está fora do presente, né? Eu acho que se agora eu estiver extremamente preocupado nesse bate-papo que a gente está tendo, qualquer coisa que estiver acontecendo ao meu redor não está no meu controle. Então, por que não colocar o foco no que eu posso controlar, que é o agora, que pode me gerar um resultado melhor do que qualquer resultado agora, se eu colocar um pouquinho a mais de força, um pouquinho a mais de boa vontade, um pouquinho a mais de acreditar, um pouquinho a mais de fé, do que... é a velha história, é olhar para o que farta ao invés do que falta. E aí, as pessoas falam que chegam no final da semana sem tempo para fazer um monte de coisa naquela correria do dia a dia olhando para o monte. E será que vocês pararam para olhar para o todo? Será que o que é essa correria? O que é esse todo? Então, quando a pessoa acha que trabalha oito horas por dia, você que está ouvindo a gente, aí, pô, trabalha oito horas por dia. Como que eu vou me organizar nas minhas oito horas por dia? Provavelmente, se você se organizar nas suas oito horas por dia e demorar uma hora a mais, você não vai demorar nove horas, porque essas oito horas de trabalho vão se transformar em seis. E aí, você leva sete horas e ganha uma hora todos os dias. E aí, você começa a perceber que, nossa, que loucura, eu precisei criar um caos para que a ordem viesse do caos. E é real isso. Então, eu acho que o que falta para as pessoas é, literalmente, entender que o cérebro, ele não é feito para você pendurar ideias. Ele é feito para você ter ideias. Então, eu estou aqui, totalmente despreocupado, com as minhas cinco, seis empresas rodando, tudo muito bem alinhado. Meu suporte, ó, a Carol está aqui nos bastidores aqui para... Maravilhosa. Toda coisa que dá ruim a ela, vai correr aqui. Eu estou tranquilo. Eu estou muito no presente. É isso, Ju. Porque você tem um monte de empresa. Gente, o cara tem restaurante. É o Batuba. Não, o Batuba, pousada. Ele tem pousada. Não, você tem um podcast com 200 episódios, o Diabeticando. E eu falo, como? Eu preciso estudar essas pessoas. Ele é a Carol. O dia que eu vi o trelo da Carol, eu falei, eu sou fã dela. Como faz? Como eu modelo esse comportamento? Só que assim, o que eu trago, Rafa, de complementar, né? Como um cara como você consegue fazer tantas coisas, ter tantas empresas, né? Então, eu acho que nessas horas, quando você vê alguém que está muito melhorado, que já passou ali, quem sabe, alguns passos ou alguns anos-luz do seu momento, dos seus desafios, a pessoa já está ali surfando a onda que você está na arrebentação, tomando na cabeça. Ao invés da gente se comparar, né? Porque geralmente a gente fala, pô, mas eu sou ruim mesmo. Ah, eu não sei mesmo. E você leva isso muito para o lado do vitimismo. Então, eu sou feliz por hoje. Aí, eu complemento o que o Rafa está falando. Eu sou feliz hoje por olhar para alguém mais experiente, mais habilidoso, mais capacitado e entender como eu posso aprender. E é isso que eu sinto com vocês. Vocês atenderam a minha mãe semana passada, porque agora a gente tem encontros semanais e eu levo a bucha e vocês me ajudam a resolver, né? Pensando em produtividade, organização e essa coisa toda. Compra no supermercado, a gente ajuda. A minha pergunta esses dias foi, Rafa e Carol, eu fazia assinatura de mercado numa plataforma X, só que era assim, cobrava cada item. Então, se eu comprava, tipo, um negócio de R$3,00, um de R$26,00, ia cobrando um por um e meu cartão bloqueava. 300 lançamentos no cartão. Bloqueava meu cartão porque era suspeito, tipo, 20 lançamentos únicos ao mesmo tempo. E daí eu tive problemas com isso e eu falei, chega, eu preciso resolver. Rafa e Carol, como eu faço para assinar? Até isso. Como eu faço para assinar mercado e tal? Então, eles vão trazendo soluções diante do que a gente precisa. E a minha mãe estava com uma dificuldade numa planilha, né? Então, qual é o perfil das pessoas que vocês atendem? Porque tem muitas empresas, né, grandes, mas tem pessoas como eu. Eu não sou uma empresa grande, mas, poxa, a gente num time enxuto faz muita coisa. E eu preciso, de fato, assumir essa liderança e falar, não, galera, vamos aprender, vamos... Não é só otimizar, né, mas como que fala? É automatizar algumas coisas. E vocês atenderam a minha mãe, dona Nádia, lá com a planilhinha que eu não conseguia gerar uma conta, sei lá o que que era, né? Então, o que as pessoas buscam quando elas entram em contato com a Focari? De que forma que vocês vão transformando essas vidas? Porque eu vejo que aqui já estamos melhorados. João, que legal. Hoje, um dos meus principais sócios num dos grupos de empresas que a gente tem, há uns oito anos atrás, mais ou menos, eu trabalhava numa empresa que ele trabalhava e eu via ele como referência de organização, porque ele cuidava de vários negócios. E eu lembro muito bem de um dia que eu chamei ele, ó, Gabriel, tá ouvindo aí de você que eu tô falando. Aí ele sentei na mesa com ele e falei, cara, me conta como você organiza suas empresas. Aí ele contou, aí eu falei, pô, mas por que você não faz isso? E aí a gente começou a conversar e falou, caramba, Rafa, você faz isso muito melhor que eu. E ele era a sua referência. Ele era a minha referência, exatamente. E eu peguei alguns gaps, algumas coisas que a gente poderia melhorar, enfim. E aí passou algum tempo, ele me chamou e falou, Rafa, eu preciso montar um treinamento pra uma colaboradora nova que vai entrar como head do grupo todo. Então ela precisa ter o mínimo de organização que você imputa nos seus processos. E nisso a gente criou, isso há seis anos atrás, mais ou menos, um treinamento. Um treinamento de três dias, que a gente sentou com essa pessoa no final do expediente, ali por três horas. Pô, tadinha, entrando na empresa, saía seis horas, a gente segurava ela até nove, dez horas da noite. Ela saía de lá assim, estralada, uma coisa muito louca. E hoje ela é sócia do grupo, uma pessoa ativa. E aí, nesse momento, naquela época, eu e a Carol, a gente se ligou que a gente tinha a facilidade de transformar processos que eram complexos pras pessoas, fluxos que eram complexos, em fluxos simples, em coisas que, apesar de terem a complexidade, a partir de uma forma de serem feitas, eram factíveis de serem concluídas. E nisso surgiu a pandemia. E a pandemia veio pra poder derrubar a nossa possibilidade de continuar treinando as pessoas daquele grupo, mas trouxe uma exponencialidade do online pra gente. Então, começamos com alguns cursos de organização, e a gente entendeu que a gente conseguiria treinar, desde uma pessoa que não teve inserção no mercado tecnológico, informático, por algum motivo, como a sua mãe, que não tinha a manha de poder fazer algo além da planilha, do que pessoas como eu, que são extremamente lógicas, que trabalharam com muitos sistemas e tinham uma facilidade. E nesse curso que nós criamos, a gente chegou em mais de 10 mil alunos formados, a gente entendeu que, independente da necessidade, ela poderia ser imputada dentro de um projeto. Ela poderia virar um processo, que teria etapas, e que essas etapas, quando concluídas, de novo, envolvidas no presente, o resultado chegava. Então, enquanto a pessoa estava procurando o resultado, entregar o relatório e não sei o que lá, eu estava perguntando, qual é a cor do relatório? Quais são as informações que você tem que colocar no relatório? Em quanto tempo você tem que entregar isso? Então, ao invés de eu deixar para terminar o relatório na sexta-feira, eu começava o relatório na segunda, talvez coletando algumas informações. Ao invés de eu deixar o alimento acabar na minha casa na sexta-feira, eu já me programava para que na quinta-feira a compra fosse feita, para que na sexta-feira o alimento chegasse lá. Eu acho que tem a ver com um pouco de antecipação, que eu não tenho, tá, gente? Ainda, ainda, arrumar a linguística. Eu vivia tão no momento presente, que eu não fazia antecipação das coisas. E eu vinha aprendendo depois dos filhos, porque não dá para acabar a fralda, né? Sim, sim. E daí, essa antecipação, como que uma pessoa aprende? Aprende, Rafa, qual é o start? Para a Juliana, de dois anos ou de três anos atrás, como você indicaria, assim, para, reflete e começa por aqui? Porque eu acho que é uma questão que vai ajudar muita gente. É você gerar uma previsibilidade, dar uns passinhos aí já que vão te preparar para não passar o perrengue ali na frente, para te fazer economizar tempo, quem sabe monetizar melhor. Claro, com certeza. Você ganha de muitos lados, né? Ju, eu vou te fazer uma pergunta. Se você não tivesse a sua agendinha de anotação aí, talvez a gente não estaria aqui batendo um papo hoje. Então, quando o ser humano acredita que o cérebro dele é um varal, e você vai ficar pendurando ideias ali, ideias e projetos, o que eu tenho que fazer, o aniversário, o compromisso, vou comprar... E não dorme depois, né? Não. Não dorme e a ansiedade, o estresse fica ali. Eu não sei se você que está ouvindo a gente aí, tem isso, de dormir e sonhar que está trabalhando, parece que você não dorme, um sonho meio acordado. Lembrar de alguma coisa no meio da madrugada, não é mesmo? Péssimo. Então, assim, eu acho que quando a gente consegue colocar os processos dentro de locais para que eles sejam feitos, gera previsibilidade. Então, quando as pessoas continuam arquivando coisas dentro do cérebro, o cérebro deixa de estar pronto para poder ter uma ideia nova, para poder arquivar, ele vai gastar a mesma energia. A intenção do cérebro é se manter vivo o máximo de tempo possível. E poupar energia, né? De alguma maneira. Por isso que a gente foge de problemas que a gente não quer resolver, porque o estado natural do cérebro é poupar energia para luta e fuga acontecer quando precisar, e não o tempo todo, tá, gente? Então, assim, é natural que isso aconteça pensando no comportamento aqui da nossa massa cinzenta. Então, acontece muito, né? Eu acho que, de alguma maneira, o cérebro vai acabar dando um shut down, vai fechar umas janelas, porque ele não consegue manter todas elas abertas, aí vem o esquecimento, os lapsos, e por aí vai, confusão mental. E num dos nossos cursos até, a gente fala que o cérebro, ele até faz duas atividades ao mesmo tempo, com uma perca de pelo menos quarenta por cento de produtividade. Então, você fica o dia inteiro fazendo tarefas duas, três, quatro, cinco ao mesmo tempo, chega no final do dia com elas não concluídas, com uma sensação psicológica de não ter feito nada, com um cansaço físico, cerebral que desce no corpo, aí você chega em casa e às vezes não organizou a lista de compras, e aí não comprou algo, aí faltou a ração do cachorro, acabou a fralda do filho, você tem que correr na farmácia de madrugada. Então, o ser humano de hoje em dia não é o mesmo ser humano da idade das pedras que acordava de manhã, caçava, voltava, cozinhava, comia, dormia. A questão da sobrevivência hoje vem muito além do comer, dormir. Não, a gente precisa ter um egocentrismo material que é até a espiral do ego que eu falo. A gente tem que olhar para a gente, para a gente poder estar bom, para a gente poder olhar para o próximo. Então, quando eu me organizo, eu sou um cara que ajuda muita gente. Eu tenho certeza que eu estou aqui, galera. A Ju está aqui, porque a gente está conectado em algo muito maior. Eu estou aqui, tem gente emocional mandando, pô, Rafa, e aquele aparelhinho de glicemia que você me mandou ver aí no correio, você já chegou para mim, porque eu estou ajudando um monte de diabético por aí na possibilidade que eu tenho. Como? Organização. Organização. Você acha que o diabetes te trouxe isso? Ah, trouxe, Ju, porque eu sou diabético, hoje eu estou com 35 anos, eu sou diabético desde os 6 anos de idade. E apesar de eu ter um mau controle da minha diabetes, dos meus 6 aos meus 20 anos, por falta de informação, assim que eu tive o poder da informação e que eu descobri que não era aquilo que eu achava que era, e que aí realmente eu consegui ter uma glicemia controlada, tudo rodando da forma que tinha que rodar, diminuição de remédio, qualidade de vida, eu percebi que o que estava faltando na minha vida? Controle. O que estava faltando na minha vida? antecipação. E para o diabético, o segredo é o seguinte, eu vou na festa, que vai ter um monte de brigadeiro, e vou comer todos. O que vai acontecer? Você chega na festa e come todos. E aí você vai embora falando, está vendo? Eu sabia. Mas você fez isso. Agora, quando a gente vai lá e fala, eu vou comer 3 brigadeiros, é muito diferente, né? É muito controle sobre isso. Eu não vou trabalhar até 10 horas da noite porque as minhas atividades estão controladas para que eu faça isso até as 6 horas, tenha um tempo de qualidade com a minha esposa, jogando videogame, assistindo filme, uma série, o que a gente gosta de fazer. Ah, Rafael, mas e o seu trabalho? Amanhã, eu vou concluir o meu trabalho em muito menos tempo, porque eu vou estar com um cérebro muito mais produtivo e muito menos preocupado, porque está tudo funcionando. Essa é a mágica, Ju. Eu estava ouvindo um podcast da Oprah com a Marianne Williamson hoje e ela lançou uma resposta para uma mulher que falou, eu estou exausta, eu trabalho numa jornada super longa, eu tenho filhos, meu marido está incapacitado de trabalhar e tal, mas nesse momento da minha vida eu não estou conseguindo... Ah, mentira, essa não era que o marido estava doente, era uma outra que o marido estava ali segurando as pontas. Sim. E daí ela estava ali e falou, meu, eu estou no meu limite. Sabe o que a Marianne respondeu? Falou assim, ó, a gente cria um significado de quem trabalha demais é uma pessoa, né, dedicada, bem-sucedida e forte, mas você é fraca, porque você não está sabendo por limite. E a mulher falou que aquela resposta virou ela do avesso de volta, e que naquela noite ela deu um basta e falou para o marido, ó, não consigo mais, eu não estou vendo meus filhos crescerem, a minha saúde, ela começou a ter ataque de pânico e uma série de questões e a minha saúde não está dando conta, não dá mais para ser assim, ela tinha um, trabalhava para um pequeno negócio e estava consumindo a vida dela, nem era o negócio dela, né, porque às vezes você fala, meu, é meu negócio, precisa de mim agora, mas você cria uma visão de futuro, que você fala, daqui a pouco eu vou ter um colaborador, eu vou conseguir, né, ter ajuda e expandir e diluir um pouco das demandas, mas, meu, eu nunca tinha ouvido isso assim, né, que muitas vezes a gente não está, a gente veste a capa, especialmente as mulheres da Mulher Maravilha, porque eu tenho filhos, eu cuido da casa, eu trabalho e tal, só que, gente, isso é muito destrutivo, e ela falou, não é forte não, está sendo fraca de não colocar os seus limites, de não descolocar em primeiro lugar, de não olhar para a sua saúde, e eu falei, uau, que abordagem direta, e eu percebo muito isso assim, sabe, Rafa, se a gente está deixando de repensar algumas coisas, como que a gente vai estar daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a vinte anos, e uma coisa que me impactou muito, quando você e a Carol falaram, é que, na verdade, vocês não estão só dando soluções organizacionais, ensinando sobre, sei lá, Trello, no chão, o que quer que seja, gente, vocês estão dando tempo para as pessoas, como é aquela conta do tempo que você faz? Muito bom, Ju, conta do tempo, depois de alguns cursos que a gente fez, eu falei para a Carol, pô, a gente está dando tempo para as pessoas, né, aí a Carol falou, como é assim, tempo? Gente, tempo, não volta, não se compra, é um commodity mensuravelmente valioso, quem sabe, saúde e tempo, são coisas assim, que, primordiais. E mesmo se for o Rolex lá de milhões lá, ele não vai te dar mais minutos não, eu costumo brincar, se você estiver no hospital, para morrer, o doutor fala, ó, você tem mais duas horas de vida, e você fala, mas doutor, eu tenho um bilhão de dólares, a doutor fala, eu vou fazer uma massagem, cara, você vai morrer contente, vai morrer tranquilo, mas mais que isso, não tem o que fazer, então, chega numa hora da nossa vida, que acabou o tempo, então, como que hoje a gente faz com que o nosso tempo seja melhor aproveitado, para que a gente possa ter mais tempo? Então, na conta do tempo, a gente brinca, quantos 10 minutos você já perdeu por dia? Procurando alguma coisa, do tipo, pô, já salvou um Excel lá, pasta 1, é sacanagem, mas salvo, pasta 1, o documento 1, a foto lá, o WhatsApp, o underline, ou 95782, aí você nunca mais sabe onde está aquela foto, ou você tem que olhar num arquivo, numa pasta, com 300 fotos, para achar aquela. Porque na hora você teve uma preguicinha, de já encaminhar e organizar isso, e nomear, eu vejo muito isso. pensando no futuro, na entrega, você não estava pensando em organizar aquilo, para que no futuro pudesse acessá-lo, não, estava pensando em entregar o material do futuro, e aí faltou o processo do presente, aí você perde 10 minutos procurando um arquivo desse, 10 minutos, onde que eu anotei? foi num caderno, foi no outro, está no meu e-mail, me mandaram uma mensagem, ou foi no Telegram? Minha vida, gente, eu estou com dois cadernos do lado, mas eu já estou melhorada, porque daí eu não sabia, eu anotava uma ideia, eu falava, meu, em que caderno está, onde está o caderno? Então eu já tenho melhorado isso, acho que primeiro de tudo, é criar uma autoanálise, do que não está te ajudando, você faz para ajudar, mas depois não está ajudando. Aqui eu vi, a Ju pegou uma folha nova, para escrever sobre, e aqui, na outra folha do lado, ela está em branca, imagina a Ju com uma mensagem aqui, e na lateral esquerda, um briefing sobre o convidado antigo, que ela trouxe para cá, e aí de repente o cérebro dela, ela está lendo da direita, mas o cérebro fala, olha o da esquerda ali, aí você fala, cérebro é aqui, aí o cérebro fala, é nada, não, eu não deixo o ruído, lê só o metadinho do meio ali, aí você fala, não cérebro, aí o cérebro fala, lê só o finalzinho, é engraçado, e você está no meio, brigando contra o seu cérebro, e já não está de novo no presente, e aí, quantos 10 minutos, você passa por dia, consultando se aquilo estava certo, se o trabalho tinha que ser vermelho ou azul, se você vai ter roupa para depois, ou se você vai ter tempo, se você vai ter isso e aquilo, e aí eu falei para a Carol, pô, por dia, a gente pede 30 minutos, e isso dentro do ambiente corporativo, não estou falando de TikTok, de Facebook, videozinho, a conta aumenta, bastante, e quando a gente perde 30 minutos por dia, durante 22 dias, que é o normal do brasileiro, que trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, e a gente multiplica isso por ano, dá quase 15 dias, dá 5,5 dias de 24 horas, então, a gente perde muitos 30 minutos por dia, com tantas coisas, que poderiam, eu não estou falando com, quer dizer que eu não posso mais tomar meu cafezinho à tarde, não, pelo contrário, esse é o momento de qualidade, que vai fazer você produzir mais, mas, são coisas tão pequenas, que a gente não percebe, que a hora que acumula, vira um bolo gigantesco, e você chega, toda sexta-feira, com atividades acumuladas, toda segunda-feira, atendendo as atividades da semana passada, a terça-feira, um dia novo, porque a segunda, enfim, vira uma loucura, na sua rotina, chega, porque você não está com controle daquilo, em nenhum momento você falou, chega, agora eu vou ter que trabalhar, literalmente, para ter controle sobre isso, e aí depois eu vou só executar o que eu comandar, o que eu vou fazer, porque eu sei que dá para mim fazer, está aqui, está organizado, está factível de ser feito, eu não tenho como virar, eu acho que não ser confiável, é a pior coisa do mundo, e eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14, 15 anos na área de eventos, fiz mais de 2, 3 mil eventos, e eu vi muitas pessoas confiáveis, que sempre estavam lá, e algumas eram confiáveis, porque era a primeira a chegar, outras eram confiáveis, porque não era a primeira a chegar, mas entregavam o proposto, agora quem não era confiável, eu sempre vi que foi substituído, por algum motivo, porque a vida assim, ela dá chances, eu acho que o universo é bom para isso, a gente trabalha na ansiosidade, mas em algum momento, a chance acaba, né? E eu queria te perguntar, você está se dando chances de rever e repensar? Eu quero abrir para vocês, o que que começou assim, a mudar a minha cabeça, em relação a me organizar melhor, a criar esses fluxos, a entender sobre processo, a primeira vez que eu ouvi sobre processo, não foi no Zen, foi com uma amiga que tem uma, não é uma confeitaria, ela tem um café, e o carro chefe dela eram os bolos, e a gente sempre trocou muito, porque ela se formou em PNL comigo, e a gente sempre trocou muito sobre atuais aprendizados, o que que está ajudando, o que que não está ajudando, como está a maternidade, como está o comportamento e temperamento dos filhos, e daí a gente estava grávida as duas, isso faz seis anos, Rafa, e daí ela falou, ai amiga, porque agora que eu vou ter filho, meu tempo vai mudar, filha né, meu tempo vai mudar, e eu estou me preparando, antecipando, olha só, eu fiz um curso do Sebrae, porque eu nunca tinha criado processos, para fazer os bolos, eu processos, processo não é um negócio do advogado, tipo assim, que processo, no tribunal, ela não amiga, porque assim, você não tem um processo, quando não for eu na cozinha, que eu tiver com a minha filha recém-nascida, como que a pessoa vai saber exatamente a quantidade, a ordem, o jeito de fazer, para ficar exatamente igual, porque eu tenho clientes fiéis, e a gente precisa manter um padrão, e eu percebi que eu estava perdendo dinheiro, em não ter processo, porque eu não estava sabendo fazer a compra, porque daí se ela sabe, quanto vai de farinha e tal, quantos gramas e tal, não sei o que, ela consegue fazer a compra, e a partir dessa compra, para saber o quanto aquela farinha vai render de bolo, quanto vai custar fazer, toda a conta, Bruna, minha amiga, e eu falei, nossa, é sério, ela é, e eu consegui aumentar a minha margem, minha lucratividade, com os bolos, a partir de processos, explica para a gente, a importância deles, e para quem nunca ouviu, eu dei aqui um exemplo, da vida real, mas, qual a importância dos processos, e como uma pessoa normal, que de repente não está, em um ambiente corporativo, não está necessariamente, em uma empresa, pode trazer processos, para a vida real dela, para a vida pessoal dela, sim, a gente tem um cliente, que, cuida de negócios, variados, e ele é um multiplicador, então é um cara, que dá muita oportunidade, para muitas pessoas, e sempre está, com pessoas novas, com um quadro de time novo, fazendo coisas, diferentes, uma hora ele está na esquerda, outra hora ele está na direita, uma hora ele subiu, outra hora ele desceu, uma hora ele está cuidando de uma coisa, outra hora ele cuida de uma coisa, que até contradizia a primeira coisa, e o cara é o criador de ideias, e ele, lá com seus 30 anos de empreendedorismo, falou para a gente, falou, até hoje, eu era o obstáculo das empresas, e elas desviavam de mim, e vocês foram a única empresa, que olharam para mim, e me entenderam, como um obstáculo, que era o caminho, e qual que era o obstáculo dele, e aí eu ainda brinquei para ele, falei, cara, você é o meu pior, melhor cliente, porque você me força a evoluir, para lugares onde nenhum outro cliente, consegue me fazer evoluir, porque as indagações que você me traz, são dores, tão dores, que a gente precisa resolver, então Ju, a partir do momento que você começa a mensurar as coisas, aí você tem dados, então por exemplo, eu também sou um criador de podcast, como que eu sei, qual linguagem eu vou utilizar no meu podcast, no meu podcast, se vocês ouvirem lá qualquer dia, para diabético, se for diabético, escuta, se não for, você vai achar ruim, meu, é sobre diabetes, é uma linguagem médica, mas de paciente, eu não sou médico, aqui no seu podcast, eu não posso nem falar da mesma forma, que eu porto lá com o meu pessoal, então, quando eu entendo, o que eu preciso fazer, quando eu tenho métrica, sobre o que eu preciso fazer, pô, depende do cliente, que a gente vai, eu vou estudar a vida do cliente, saber o que o cliente já fez, eu vou criar um processo, onde o primeiro item do processo é, entender, esclarecer, aí depois que eu olho para tudo aquilo, eu vou agrupar aquilo, e tornar aquilo de alguma forma factível, saber quanto tempo vai durar aquilo, como que aquilo vai funcionar, depois eu literalmente vou organizar as ideias, e delegar para que tudo funcione, a hora que eu saia do processo, aquilo literalmente funcione, depois, eu garanto que uma criança de 12 anos, consiga ler e entender o processo, isso é o mais importante de todo mundo, porque... A didática. Porque é a didática, porque para mim, que sou um cara extremamente lógico, você me traz um problema extremamente complexo, qualquer que seja, eu consigo dialogar, eu também tenho que imaginar, uma senhora que nunca teve contato com tecnologia. Sim, abrindo um parênteses aqui, há muitos anos atrás, a gente entrou numa loja de departamento, e eu fui comprar um pendrive, e tinha uma senhora para comprar um pendrive também, e imagina, a senhora olhou aquela cartela de pendrive, ela perguntou para o vendedor, falou, mas qual que eu compro, moço? O moço falou, esse aqui é 10 vezes, ela falou, 10 vezes o quê? Aí ele, é mais rápido? Aí ela falou, mas mais rápido, baseado no quê? Aí eu falei, você me permite ensiná-la? Aí o vendedor ficou tipo, ele vai falar alguma besteira, eu falei, senhora, também nesse pendrive aqui, esse pendrive grava 1200 megas por segundo, cada foto que a senhora tira no celular, tem mais ou menos 2.4 megas, então é o dobro, então para gravar uma foto, nesse pendrive leva 2 segundos, aquele é 10 vezes mais rápido, leva 0,2 segundos, é esse o cálculo, o que a senhora vai fazer com o pendrive? Ah, é para colocar a foto, eu falei, então não precisa de ser o 10 vezes, pode ser essa aqui, ela saiu, nossa, muito obrigado pela explicação, o vendedor falou, boa, aprendi, aí a gente saiu de lá, a Carol ainda brincou comigo, falou, mas se salvou a vida dela, aí eu falei, pô, mas para mim era algo tão lógico, mas nem todas as pessoas têm a mesma lógica, admiro, viu, sente, a mesma lógica que eu tenho, então quando você consegue esclarecer, quando você consegue deixar isso didático, para uma pessoa de 12 anos, e aí antes de começar a fazer, você reflete, você olha para aquele processo e fala, é isso mesmo, a gente resolve, então hoje esse cliente tem, para todos os negócios dele, padronização dos procedimentos, com videoteca de tudo, então todo colaborador que entra na empresa, o primeiro dia, ele passa o dia inteiro dentro de um sistema vendo vídeos, e como que as coisas funcionam? Nos detalhes, na prática, tem outros colaboradores que contribuíram para a criação desses vídeos, então, independente se é um restaurante, ou independente se é uma contabilidade, ou se é um co-work, ou uma empresa de financeiro, funciona da mesma forma. Gente, fantástico, porque, e assim, é simples, tá gente, que às vezes a gente acha que essas coisas são complexas, e amarrando esse gancho, de como que eu comecei a me organizar melhor, o que me ajudou muito, tá, é, agenda, agenda, eu uso agenda, e a agenda está compartilhada com as pessoas, que precisam saber, onde eu estou, e que horas, e como, e as coisas tem cores, eu uso o Google Agenda mesmo, tá, Rafa, e, há anos já, e dali eu consigo colocar, por exemplo, desde o meu autocuidado, se eu vou fazer uma massagem, ou se eu vou tirar aquela tarde, pra ir na praia, pisar na areia, e fazer grounding, eu coloco as minhas reuniões, com a pessoa que faz parte da reunião convidada, então ela recebe o mesmo convite, vai igual pra agenda dela, e tem cor, e dá pra pôr endereço, dá pra pôr comentário, então a primeira ferramenta de organização, que eu usei de verdade, levando a sério, que eu abro todos os dias, é agenda, então pra você que ainda não se agenda, por favor, aí você fala, ai Ju, mas eu não tô trabalhando, eu sou do lar, não importa, segunda é o dia que vai levar o fulaninho no futebol, você tem aquele calendário, né, atrás da geladeira lá, que você anota lá, dia da feira, já é organização, leva isso pra sua vida digital, porque vai te ajudar, você vai receber notificação, então assim, facilita demais, e aí o Trello veio depois, né, Rafa, então a gente tá nesse momento, você viu que eu tenho minha página em branco aqui, mas a Lívia veio com o Trello, só porque tava lá a nossa conversa hoje, tava um pouco do briefing, enfim, que a gente desenhou, do que você faz, da consultoria focar, aquela coisa toda, então hoje eu uso essas duas ferramentas, estou navegando, conhecendo, explorando Notion, porque o Júlio Pereira, meu grande mentor de PNL também, ele usa bastante, e ele fala a mesma coisa que você, tipo, dois caras, realmente que produzem, que realizam, que ajudam tanta gente, ele fala, não precisa guardar na sua cabeça, isso é carga mental, tira da cabeça e anota, eu não fico tentando guardar mais, do que eu posso na minha cabeça, e o que eu não preciso, tá tudo ali, então eu tenho usado Notion, gente, de forma gratuita mesmo, porque daí eu coloquei abinhas lá, da minha vida pessoal, dos meus cursos, então eu coloquei uma aba de educação, uma aba de sonhos, uma aba de viagem, uma aba de pendências, é mais ou menos o que a gente está fazendo, no meu cronograma, que a Carol desenhou, o meu cronograma do Trello, e fiquei muito feliz em saber, que eu consigo organizar os dois, né, tipo, integrar os dois, então só para vocês entenderem, como que eu me organizo, já usei muito o Google Keep, também para fazer, é, colocar lá, uma lista de qualquer coisa, de mercado, de coisa da casa, das crianças, de tarefa, e sentindo que está preenchendo tudo, Google Keep o nome, tá gente, e aí tem uma infinidade de outras, eu queria que você, Rafa, trouxesse, quais ferramentas você acha mais intuitivas, mais funcionais, mais transformadoras, para quem quer começar, a se organizar, bora, a consultoria Focar, ela percebeu essa necessidade, e a gente entendeu, que eu conseguiria trabalhar, com qualquer pessoa, e aí eu coloquei como propósito da empresa, tornar os processos humanos, para que as pessoas tirassem esse paradigma, de que o robô veio roubar o lugar do ser humano, não, o robô veio assumir o que é do robô, para o que o ser humano pudesse fazer, o que é do ser humano, então, eu bato muito nessa técnica, então a consultoria Focar, tem um curso inicial, para quem, não sabe nada de organização, e quer entender o que é organização, eu tenho um curso, um preço acessível, para você, pessoa, que quer saber como isso funciona, Ah, que legal, vou deixar o link aqui, para as meninas acharem, porque acho muito relevante, Sim, sim, um curso num preço acessível, que você consegue ali dentro de duas horas, a nossa brincadeira é mais ou menos, duas horas de curso, e cinco dias de vida, então, a troca é generosa, é justa, e aí, a gente entendeu, que as pessoas que saiam desses cursos, algumas Ju, elas, por hábito, por cultura, por inserção, por trabalho, por tempo, elas não conseguiam fazer, elas tinham conhecimento, mas ainda assim, elas não conseguiam fazer sozinhas, então, a gente criou uma jornada, onde eu acompanho as pessoas, nas ferramentas, que ela acreditar, serem necessárias, otimizando elas, e trazendo elas, para um fluxo operacional, e aí, para algumas pessoas especiais, para alguns clientes, que eu tenho interesse, nessa troca como você, a gente atende vocês, numa assessoria, onde você me traz, como você falou no começo, os problemas, e a gente tenta imputar, uma solução, que atenda a sua dor, a sua demanda, e também, de quem do time, exatamente, porque eu não sou só eu, então, o Honey tem horário dele, a Lívia tem horário dele, a Nádia tem horário dela, o Krika ainda não entrou no jogo, porque eu acho que, nisso aí, ele está já, suave na nave, mas enfim, e vocês vão amparando a gente, né, é, a ideia é que, as utilizações do cérebro humano, que a gente acredita, que é do cérebro, mas, a gente poderia ter uma ferramenta, para poder ser a ponte, entre a ação, e a ideia, então, como ferramentas, eu costumo dividir, as ações do cérebro, em, é, anotar, que é o que você está fazendo, aqui hoje, é literalmente, o download da mente, é não ter tudo, dentro da cabeça, para que não ocupe, para que não, ao invés de você, estar executando alguma coisa, você está lembrando, um detalhe de um projeto, isso é, isso é pura besteira, uma outra ferramenta, onde você possa, literalmente, organizar os inputs, ali, seja, uma, 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 uma agenda, de algum cliente, ou alguma anotação, ou um exame médico, eu tenho um aplicativo, que eu guardo, todos os meus exames, eu vou lá, ponho o joelho e tal, e mandou para o médico, ele pega todos os exames, lá de, 10 anos atrás, e um aplicativo, para a gente poder, botar para moer, então, como aplicativo, para a gente poder, gerar ideias, o que hoje, a gente faz no papel de pão, ou tudo mais, eu gosto muito do Miro, Miro, M-I-R-O, um aplicativo gratuito, tanto para computador, quanto para celular, então, nele, você consegue, junto com o seu time, ter um brainstorm, ali sobre, o Miro é bem, como se chama, Rafa, quando você faz, é mapa mental? Exatamente, ele é um mapa mental gigantesco, ali onde você pode, com a sua equipe, ter um brainstorm, criar ideias, você pode colocar, dentro do mesmo, quadro do Miro, ou dizer quadro, porque é um quadro em branco, você pode colocar, uma apresentação, um Excel, um vídeo, um relatório, um post-it, tipo, é uma mistura tão ampla, que você pode ter, quatro pessoas, uma pessoa do financeiro, trabalhando com planilhas, outra trabalhando, no marketing, com apresentação, no mesmo local, você consegue usar, para apresentar, para um cliente, para a sua própria empresa, isso eu estou falando, para uso pessoal, fora os muitos modelos, que ele tem lá dentro, para poder organizar, as ideias, e é o aplicativo, que eu uso, por exemplo, para poder juntar, os meus exames médicos, eu uso o Evernote, Evernote, que é um aplicativo, do elefantinho, exatamente, o aplicativo do elefantinho, tem muita gente, que acha que ele é um bloco de notas, eu acho que é um bloco de notas, mas que eu nunca me permiti usar de verdade, e por que ele é um elefantinho, porque a gente brinca, que tem pessoas, que tem memória de elefante, então ele literalmente, é uma memória de elefante, então lá você pode, por exemplo, estar navegando, numa página na internet, colocar enviar para Evernote, ele pergunta onde, você fala nesse livro, e você pode ter um livro de insights, onde você vai consolidando, páginas de internet, de insights, que você foi tendo, para que você consulte, em algum momento, em oportuno, então, você deixa de microgerenciar, ações dentro do seu cérebro, para macrogerenciar, você sabe que existe um lugar, com ideias, sobre empreendedorismo, então você vai lá, olhar as ideias de empreendedorismo, que estão lá, e você não precisa controlar, as 35 ideias de empreendedorismo, que você colocou lá dentro, porque isso vai sempre, te ocupar, mas tem, e consequentemente, fazer, você vai chegar na nota 10, vai, mas eu acredito, em nota 11, 12, então dá para fazer, meu pai também acreditava, então dá para fazer isso, eu falo, pô, nota 10, legal, mas bora para a nota 11, aí o pessoal fica meio em choque, fala, eu queria nota 20, mas vamos para o 11, que já é fora da curva, é a melhoria constante, aí a pessoa fica meio em choque, isso exatamente, e a última ferramenta, para poder literalmente, botar para moer, para que a gente possa ter um apelo, o que é botar para moer, Rafa, explica para nós, é fazer, é fazer, executar, é ação, eu tenho falado muito para ela, gente, vai, precisa de tomada de ação, então vamos lá, é a execução, eu acho que o ser humano, é muito no campo da teoria, muitas ideias, eu tenho um amigo meu, que fala que ideia na bacia, vale um real, aquela bacia cheia de ideia, de um real, tem que colocar para executar, não tem jeito, e o último aplicativo é o Trello, então o Trello, como um Kanban, imaginem aí vocês um quadro, onde vocês postam, um quadro em branco, que para algumas pessoas, em branco é assustadora, porque, nossa, o que eu vou escrever aqui? Por onde eu começo, eu fiquei assim no Notion ontem, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Sim, é bastante coisa, e você pode tentar pivotar isso, para imaginar, pô, quantas oportunidades eu tenho de criar aqui, até mudança de perspectiva, e aí no Trello, comece por um modelo, busque um modelo no Trello, sim, tem vários, muitos, e vai, a Ju criou um modelo hoje, aí ela gostou, falou, nossa, esse modelo é novo, vou disponibilizar para todo mundo, então todo dia tem usuários, disponibilizando os modelos, para outros usuários, então é, infinitas possibilidades, então ali você pode criar, um quadro em branco, chamado vida, dentro do quadro vida, você pode criar listas, que vão desde, compras da casa, até sonhos, e dentro de compras da casa e sonhos, você cria cartões, e ali você vai ilumirando os seus sonhos, porque assim, se o sonho não está muito distante, é muita utopia, é que a viagem vai ser muito louca, mas está muito distante, vai demorar muito, então vai ser uma viagem bem legal, e se a gente não tem o sonho, não tem uma meta, não tem nada, qual caminho serve? aí daqui a pouco a gente está num lugar, e a gente fala, pô, então, você já parou hoje em dia, e pegou um papel, uma caneta, uma folha de sulfite, um papel de pão, pô, eu ia falar para escrever na parede, mas é sacanagem, mas depende da parede, então eu vou confessar, tem umas canetinhas que você compra, para escrever no banheiro, tomando banho, aí você escreve lá as suas ideias, porque eu não sei vocês, vou pegar emprestado, eu tenho cada ideia, tomando banho, que eu falo, vou parar o banho no meio, vou lá escrever, tem alguém que eu conheço que faz isso, acho que é o Júnior, que faz isso também, que vai anotando ali no banheiro, depois tira as ideias de lá, então, pô, faz o mapa da sua vida, coloca lá, nasci aqui, e estou aqui, não é nasci aqui e morri aqui não, eu vou, tá, estou aqui, e o que aconteceu daqui até aqui? Então na parte de cima, você coloca as coisas pessoais, quais foram as pessoas importantes, pessoais que você conheceu, o que elas te ensinaram, e na parte de baixo, a parte corporativa, quais empresas que você trabalhou, quais são as pessoas que você pode se alinhar, quando a consultoria Focar foi montada há seis anos, e a gente criou um mapa mental da minha vida e da vida da Carol, que eram os primeiros sócios, que legal, eu fui atrás dos meus amigos, eu fui atrás das pessoas que já tinham trabalhado comigo, e indo atrás dessas pessoas, eu cheguei na Letícia, e chegando na Letícia, sei lá, eu trabalhei com a Letícia há quatro anos atrás, três anos atrás, hoje estamos aqui gravando esse podcast, então, é organização, Ju, eu poderia ter começado a minha empresa, e abrido no Google, um nicho de empresa específica, e saído no telefone, ligando para todo mundo, para conseguir um faturamento gigantesco, mas para mim isso não era nem um ano, então, de amigos e amigos, de indicações e indicações, de trabalhos bem feitos, através de trabalhos bem feitos, a gente consegue fazer, é isso, e eu agora, ver os seus resultados, nossa, Rafa, muito legal isso, porque vocês se uniram, e estão aí ajudando muita gente, eu imagino que essas dicas, de repente, aí de uma plataforma, um aplicativo, outro, já te plantem uma sementinha, mas eu queria que você deixasse três dicas, sabe, Rafa, pensando em tudo que a gente conversou, para a gente encerrar, o que você diria, então, para quem esteve aqui com a gente, que está nesse momento da vida, porque eu falo, eu sou muito grata, a nossa conexão, a quem me acompanha, a segue o podcast, a minha seguidora, ou quem cai de paraquedas, porque de alguma forma, a pessoa está aqui para se melhorar, ela não está se conformando, com as limitações, com os desafios, com os resultados, ela está aqui, corajosa, buscando informação, e eu honro muito isso, eu espero que vocês entendam, o valor disso, deixa três dicas bacanas, para a gente, aquelas que se, se começar agora, muda a vida, ela vai ser descendida, é isso, é muito louco, porque às vezes, a gente chega no trabalho, e de manhã, já bravo, ou de certa forma, constrangido, pela falta de capacidade, de ter resolvido, alguma coisa em casa, ou tipo, minha esposa, fica me enchendo o saco, para trocar essa lâmpada, faz três meses, que eu falei para ela, que eu vou trocar amanhã, ainda não troquei, então, é mais ou menos isso, que acontece na nossa vida, então, a primeira dica, uma que mudou bastante, a minha vida, muda todo dia, eu usei ela hoje, eu acho que, você já contou para mim, que você já usou ela, e muitas pessoas, vêm e falam, Carlinho, meu, que dica simples, e funcional, eu já sei qual é, já sabe qual é, ela é boa, a gente vai bater na mesa, quer contar, Ju, você, a regra dos dois minutos, a regra dos dois minutos, eu sabia, não, deixa você contar, quando você me contou, me impactou, então, usa a mesma entonação, para a gente, para que guardar, uma atividade, de dois minutos, para fazer depois, me fala, mas para que, que faz isso gente, eu até olhei para a Carol, aqui gente, está mudando a minha vida, se você pode fazer em dois minutos, mas esse argumento, está virando contra mim, porque às vezes, o Krika vira, ele sabe, também ele fala, dois minutos, dois minutos, por que você está procrastinando, um negócio de dois minutos, aí eu falo, pois é, vamos lá, bora, bota para a mãe, com a Carol, eu tenho liberdade, para lamentar para isso, os dois minutos, podem ser cobrados, porque sinceramente, o ser humano, junta, dez atividades, e dois minutos, que viram vinte minutos, vinte minutos, é fácil de resolver, vinte minutos, vinte minutos, depois de dez dias, depois de, para fazer dez coisas diferentes, é isso, imagina, vinte minutos, mas aí eu tenho que, é rapidinho, é só pegar a roupa, colocar ali, pegar a roupa que está ali, levar para lá, e fazer não sei o que, lá na pia, eu vou arrumar não sei o que lá, eu vou mandar um e-mail, eu vou fazer não sei o que, já vou responder essa mensagem, eu não vou fazer tudo isso, e aí você acumula, dez atividades, que são vinte minutos, para o dia seguinte, e chega na sexta-feira, com uma hora, uma hora não, cem minutos de atividade, uma hora e meia, de sessenta atividades, claro, eu estou usando uma utopia muito longe, mas é mais ou menos isso que acontece, mais ou menos isso, e sabe o que eu já, tem acontecido para mim, eu tenho usado a regra de dois minutos, para comunicações importantes, cara, e assim, o tempo que eu perdi, para ligar para aquela pessoa, que é uma pessoa, que faz eventos presenciais, de desenvolvimento, eu tenho gerado negócios, com a regra de dois minutos, porque daí é assim, é rápido, eu queria que é muito rápido, eficiente, eu já puxo ali, mando um áudio mesmo, oi, tudo bem, aqui Juliana, a gente acabou de se cruzar, que está o meu contato, posso te mandar meu media kit, posso te apresentar meu trabalho, é isso, depois a pessoa já cruzou, já está em outro lugar, já esqueceu, isso tem sido importantíssimo, na minha família, na minha vida, na minha profissão, eu sou grata, use a regra dos dois minutos, mas bora para, dedicar o número dois, então. Para a gente complementar, dos dois minutos, esse cliente aí, que eu comentei, que era um mega problema, ele tinha um processo, que levava quase 30 minutos, para ser concluído, que era quando ele, absorveu um cliente novo, até a comunicação acontecer, com um cliente novo, para que o cliente novo, tivesse preparado, existia uma necessidade humana, envio de documentos, um script a ser enviado, e isso gera material humano, necessidade humana, e consequentemente, alguns erros, que poderiam fazer um cliente, ser perdido, ou deixar alguém constrangido, ou principalmente, olha que loucura, olha a preocupação do cara, eu estou me sentindo mal, porque a minha colaboradora, que está executando essa ação, está errando, porque eu não estou, além do procedimento, então a culpa é minha, ela é dela, ela vem me pedir desculpa, eu falo, não, a culpa é minha, desculpa, ela fala, não, mas fui eu que errei, eu falo, não, fui eu, então a gente montou o procedimento, quando o cliente faz isso, um sistema envia o e-mail automaticamente, um bot assume, fala com o cliente no WhatsApp, envia a mensagem, que eu preciso enviar para o WhatsApp, interpela a mensagem do cliente, e carimba dentro de um sistema, que está tudo ok, então hoje, aquele processo final, ele eliminou, se falar de grana, de dinheiro, o custo que ele teve com esse processo, é menos que a metade, do que ele ia continuar gastando ao longo de todo, e não ia resolver, então, durante seis meses, ele tem um investimento, depois ele não paga mais nada, para de gastar o que ele tinha que gastar, daqui dois anos, ele fala, caramba, eu estou ganhando dinheiro, e fazendo algo mais rápido, então, hoje eu transformei uma atividade de 30 minutos, em dois minutos, isso é automatizar uma atividade, isso é você transformar tudo, muito mais fácil, e para fazer isso, Jô, vem a segunda dica, que é o que você fez agora há pouco, como que você ia lembrar, os três aplicativos que eu falei, da categoria do contexto que eu falei, se você não tivesse anotado, já anotei, já está aqui, anotar, é uma dica extremamente importante, quantas vezes você não está indo para a reunião com o chefe 1, aí o chefe 2 te encontra na metade do caminho, e fala, me prepara um relatório do sul, da cor verde, e aí o cabeçalho tem que ser vermelho, e não pode ser azul, porque da última vez foi amarelo, e aí pronto, você vai fazer, vai fazer amarelo, e azul, isso se você lembrar, se você não chegar no chefe 1, ele te passar um outro relatório, e você terminar do chefe 1, aí no final do dia, o chefe 2 passar, ela fala, ó, mais 10 minutos aí, que eu vou apresentar o seu relatório, você fala, meu Deus, eu não lembro nem se era amarelo, foi verde o que ele falou, eu anoto, Rafa, mas eu estou na transição, para anotar digitalmente, na nuvem, num lugar, que em qualquer lugar, eu acesse, porque, é legal anotar, só que, a minha experiência pessoal, é de perder os caderninhos, né, e as vezes o caderninho, não foi com você na bolsa, não sei o que lá, então, isso eu já estou super melhorando, você já deu a dica aqui, de onde a gente anotar digitalmente, para poder ter esse acesso facilitado, né, além dessa dica, que tem três formas de anotação, de processar, tem o papel, que é lento, ele é muito bom para você gravar informações, então, se você precisa gravar alguma coisa, nossa, é maravilhoso você escrever, que você lembra mais depois, tem o processo de seu celular, que apesar dele ser compacto, ele é muito rápido, ele é exatamente para você tomar uma nota rápida, de alguma coisa, e tem o processo médio, o processo médio é pelo computador, que aí você pode ter um outro monitor, trabalhar a informação, juntar duas informações, e transformar isso em algo muito melhor, né, então, a segunda dica é essa, anota na hora, tem a, eu gosto muito do Trello, então, existem widgets para ficar ali na tela do seu celular, se eu tiver aqui com você, por exemplo, a Carol deve ter anotado algum insight, alguma coisa ali que aconteceu, na hora, porque não adianta a gente sair daqui, você lembra o que foi falado, aquele insight? não, e aí você já entra na insatisfação de não lembrar, e de estar confuso, aí ficar chateado, ai, perdi a informação, enfim, então, vamos nos ajudar, ajudar o nosso cérebro maravilhoso, a trabalhar melhor. Sim. E aí, Ju, a terceira dica vem de encontro com o que a gente está passando juntos, que é transformar um grande objetivo numa microtarefa, e qual que é o nosso objetivo em comum, qual que é o resultado que a gente quer aqui? Uma Juliana Góes, que consiga falar, preciso disso, e todos os setores se tornem interligados, para que as coisas aconteçam, e se caso haja qualquer tipo de imprevisto no meio desse processo, as pessoas se comuniquem, e isso seja resolvido de forma rápida, só que se a gente ficar olhando para esse processo lá no final, a gente não vai para esse resultado lá no final, a gente não vai passar pelo processo, a gente não vai entender que, Ju, na nossa primeira reunião, eu não vou fazer nada, eu vou te ouvir, eu preciso entender o que você está vivendo. Foi uma sessão de terapia, praticamente. Quais são as suas dores, quando que você se sente mais feliz, o que acontece quando você se sente feliz, eu falei, meu, que legal isso, eles estão me ouvindo, para entender como me ajudar. Sim. E aí, numa segunda reunião, da gente elaborar um mapa mental, e eu já mostrar, falar, Ju, tá vendo que isso, eu desenho muito mal, a Ju, viu que eu desenho mal, eu desenho lá, Ju, tá mal, mas você está entendendo o fluxo aqui. Você faz o melhor que você pode, com os recursos que você tem. Pô, meu, não adianta, eu pego o iPad 12 lá, mas o desenho ainda sai ruim, meu. Então, eu mostrei para a Ju, falei, Ju, tá vendo, é assim que é feito, é assim que é feito. Aí, numa terceira reunião, a gente já tem um processo montado, e a gente vai evoluindo para isso, e pivotando conforme a necessidade, para que as coisas aconteçam. Então, para um grande objetivo, tem que ser pequenas metas. Por quê? Literalmente, por causa da endorfina, que é a molécula do fui lá e fiz. Então, quando você tem um relatório para montar para uma empresa, e esse relatório é extremamente chato, elaborado, e te pediram numa sexta-feira para você entregar na próxima sexta-feira, e você tem cinco dias para fazer esse relatório, é muito melhor no primeiro dia você entrar no Google, buscar lá a primeira página e colar no Word de qualquer jeito. Na terça-feira, você só organizar aquilo ali. Na quarta-feira, entrar em contato com cinco. Na quinta-feira, entrar em contato com mais cinco. E na sexta-feira, decidir entre aqueles dez que você entrou em contato, qual será o escolhido. Ai, gente. Fala aí se você está ouvindo a gente, depois comenta lá. Se você chega sexta-feira, três horas da tarde, e fala, vou começar o relatório. Não. Não pode, meu. Assim, a descarga de cortisol, estresse, adrenalina, tudo o que a gente tem aqui, porque esse era um problema para mim, porque eu falava, eu não tenho tempo de fazer agora, eu vou fazer depois. Então, fragmenta a tarefa, eu faço isso hoje. Fragmenta a tarefa, começa. Porque eu ficava com aquela crença, eu não gosto de começar e não terminar. Mas não é melhor você começar e avançar, e depois fazer, dar mais um passo e avançar. Então, eu tive que quebrar essa crença de que, meu, eu não vou fazer agora, porque agora eu não tenho tempo. Isso me atrapalhou muito, atrasou a minha vida, atrasou minhas coisas, minhas entregas. Então, dois minutos, ou dez minutos, qual o tempo que eu tenho agora e o que eu posso já encaixar e o que eu falo para as meninas, sabe, Rafa? Complementando. Eu queria associações positivas, porque às vezes elas falam, eu estou procrastinando, eu estou não sei o que, eu falo, gente, começa pelo que você menos quer fazer e se livra. Porque a sensação de missão cumprida vai te ajudar tanto, vai fazer o seu dia ficar mais leve. Senão a gente ficar ali o tempo todo se julgando, se culpando. Você tem a sensação de que um problema é muito grande, aí a gente meio que procrastina ele, mas quando a gente começa a olhar para ele, ele fica menor que a gente, instantaneamente. Total, total. Instantaneamente, é muito louco, né? Tipo, ah, mas eu tenho que escrever um livro, um artigo, alguma coisa, nossa, meu Deus, a hora que você abre o Word, põe a mão no teclado, você fala, era só isso? Mas até que colocar a mão no teclado é meio chato, né? Gente, comece. Comece. E fragmente, isso tem me ajudado muito, Rafa, muito, porque eu sinto, eu afirmava para a Letícia nas sessões de terapia que eu não me sentia mais dona do meu tempo. E se hoje eu estou aqui sentada com a Rafa, com a Carol ali do lado, eu posso dizer para vocês que essa mudança de paradigma é imensa, porque hoje eu tenho sobrado tempo no fim do dia para ver meus filhos crescerem. E eu não me culpo de trabalhar tanto porque eu estou tendo esforço inteligente. Eu aprendi a pedir ajuda, aprendi a delegar, eu estou aprendendo a otimizar, a automatizar, não dependo só da minha cabeça e não crio expectativa de que minha cabeça precisa dar conta, a gente não tem que dar conta de nada, a gente tem que dar conta do essencial, da prioridade e todo o resto pode estar na nuvem, gente, de verdade. Então, assim, quando eu pensei em trazer esse assunto aqui, para me colocar de igual para igual, que talvez você também tenha questões aí, mas para te dizer que em alguns meses, me permitindo quebrar crenças e mudar comportamentos, a história está mudando tanto e a satisfação que eu sinto no fim do dia quando eu desligo a câmera e falo, está tudo feito. Agora eu com as crianças, é tempo para eles e para mim. Hoje eu vou sair com o Krika, até o momento com ele. E está tudo encaminhado, está tudo certo. E o perfeito não existe, né, Ju? Não existe, Ju. É uma palavra do latim trazido de uma forma incorreta que diz que é algo feito até o final e a gente trata o perfeito como algo acima da expectativa. Onde, na verdade, é muito mais fácil a gente entregar, ter um outpunt das tarefas ali. Eu literalmente brinco de que eu coloco o avião para voar e depois alguma asa, depois descobro o problema e arrumo. E sempre funcionou, Ju. Toda vez que eu me meti no abismo, toda vez que eu abri uma porta, toda vez que eu falei, não, vou comprar uma empresa, vou entrar num negócio. Claro, algumas coisas não funcionaram como eu queria. Mas isso também me ensinou. Isso também me mostrou que eu não poderia fazer. Então, assim, eu acho que quando a gente acredita, quando a gente cria possibilidades e quando a gente executa, que aí tem que botar para moer, não tem jeito, né? Até, ó, desculpa, gente. Um dia, se tiver uma fórmula mágica, a Ju vai vir aqui contar para vocês. Mas não tem, meu. É aquela velha simpatia. A gente acorda de manhã, lava o rosto, escova os dentes e bota para moer, meu. Aí não tem nada que para a gente, né? Acho que não é que é isso. Rafa, maravilhoso. Onde a gente te encontra? Você está no Instagram? Conta para a gente, para quem quiser aprender mais onde você e a Carol estão hoje. Boa. Procura a gente lá no Instagram. A gente está no consultoria focar, né? No arroba consultoria focar. Se quiser entrar no nosso site, no consultoria focar.com.br, lá você tem depoimentos de alunos, tem vídeos de algumas pessoas que passaram. Ali está lá no site. Está lá. Ali fez um processo bem legal com a gente. Ali você consegue comprar nossos cursos, conhecer um pouco sobre as nossas jornadas. Tem até uma mentoria gratuita lá. Você consegue marcar um horáriozinho gratuito. E aí, olha que louco, Ju. Com organização, eu consigo liberar um espaço na minha agenda, semanalmente ou quinzenalmente, para poder atender algum cliente de forma gratuita. Então, organize-se. Eu acho que a gente se organizando, a produtividade é consequência. E a sensação de tudo feito, eu podia tentar explicar para vocês, mas é mágica. É algo magnífico. Eu defino como, assim, paz interior, qualidade de vida, plenitude. Sei lá. Poderiam ser muitas palavras. Rafa, obrigada. Carol, um beijo. Vocês são maravilhosos. Obrigada por toda a ajuda e pelo conteúdo que você trouxe. Comenta aqui embaixo se você usa uma ferramenta que te ajuda muito. Qual já foi a sua mudança de perspectiva, de paradigma? O que você melhorou aí na sua vida em relação a tudo isso que a gente conversou? manda para mais pessoas poderem receber e eu te espero no próximo episódio. Um super beijo. Valeu, pessoal. Obrigada, Rafa. Arrasou. Bora se tornar mais organizado e produtivo. Essa é a nossa missão. Vamos lá. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma